E aí galera, tamo aqui em mais um vídeo, bom, esse vídeo é um vlog meio rápido, né, só pra vocês ficarem sabendo de algumas informações aqui no meu canal Bom, vocês sabem que tão acabando as séries, né, tipo, as minhas aulas começam no dia 3 de agosto e, tipo, provavelmente vai sair um ou dois vídeos por semana É normal, né, porque, tipo, eu fiz prova parcial antes, né, agora vou ter que fazer prova abrangente, tipo, tem que estudar, né Aí, eu também queria informar que eu vou trazer uma série nova aqui no canal, tipo, vai ser vários jogos do notebook O nome dele, o nome dele não, o nome dessa série vai ser Jogos Diferentes Daí em cada vídeo eu vou trazer um jogo diferente, tipo, eu vou pesquisar um vídeo, vou gravar uma gameplay dele e vou trazer pro canal Entenderam? Também vou mostrar as coisas que eu tenho a ver com o canal e é só isso, o vlog mesmo Aqui é uma capinha de um iPad, né, que eu uso, do meu iPad Aqui é meu notebook, ó, deixa eu tentar pegar aqui Aqui, de boa, aqui meu notebook Aqui, meu controle do PS4 Aqui o meu PS4 PS4 aqui, ó O I, né Aqui tá o PS4 Né, os jogos que eu tenho, que é o Planet vs. Zombies Garden Warfare O Minecraft O Mortal Kombat E Call of Duty Esse daqui eu já zerei, tipo, se vocês me ensinarem Se vocês deixarem nos comentários Como é que faz Opa Como é que faz pra Gravar vídeo do PS4 e transmitir Se tem que comprar alguma camerazinha pra transmitir Eu zero essa série E quando eu zero a Mortal Kombat eu zero de novo Pra gravar a série pra vocês, tá? Se vocês me ensinarem aí que eu não sei direito como é que é Ai, deixa eu pôr aqui Nossa, agora eu percebi como é difícil gravar vlog usando só uma mão E é isso, cara Esse foi o vídeo de hoje É só pra dar essas informações mesmo Fiquem ligados aí no canal Eu não sei se esse vídeo vai tá saindo nas férias ou já nas aulas E é isso, galera Valeu, falou e fui!